Opa, tudo bem? A gente ontem configurou o login sem senha usando chave SSH num servidor. O problema é que a gente fez esse processo e não se preocupou muito, na verdade, com segurança. Usar chave SSH é seguro? É. Mas o servidor ainda está aceitando o login com senha, a gente está usando o usuário root. O usuário root não é para você usar para nada, na verdade, exceto para tarefas de manutenção, instalar software, essas coisas. A tarefa do dia a dia, você não deve usar o usuário root, ele é o super administrador da máquina. O usuário publicar um site, ele tem que ir em outro usuário lá. Então, a gente vai fazer isso agora. Eu vou criar um usuário aqui nesse servidor, eu ainda estou conectado, então vamos lá. Add user test, vou chamar de test. Nova senha. Muito bem, criei um usuário teste, eu posso me tornar teste com suTest, olha aí. Vou lá. Criar um authorized keys para ele. Copiar aqui a minha chave pública. Desse jeito. E aí vamos trocar aqui para logar como teste. Ele vai pedir a senha? Não, não pediu. Beleza, perfeito. Então, está funcionando. O usuário teste está aí. Bom, agora eu quero me logar sempre como usuário teste, ok? E se depois de entrar como teste, eu vou eventualmente, se eu quiser virar root, ter que digitar uma senha, ok? E aí tem um segundo nível de segurança. Mas eu não quero permitir login como root. Além disso, uma vez tendo a chave SSH configurada, eu não quero mais permitir login com senha. Porque alguém pode fazer um ataque aí de dicionário, sabe? Ficar tentando senhas aí, demora pra caramba. O SSH vai bloqueando, vai, mas eu não quero nem que ele tente. Não quero ter login por senha, ok? Ou você loga com a chave SSH ou você não loga, beleza? Então, vamos lá. Como usuário root, eu vou em ETC, que é o diretório onde ficam as configurações, todas as configurações do Linux que estão nesse diretório. Dentro dele tem um diretório SSH. E eu vou colocar e eu vou editar um arquivo chamado SSHD config, ok? Vou procurar aqui por root login, está aqui, ó. Permitir login como root. No. E lá no final tem uma linha, aqui, ó. Que ela está até comentada, que é a linha Password Authentication. Então, eu vou descomentar essa linha e vou trocar aqui de yes para no. Então, nada de login como root, nada de autenticação por senha, ok? Esse é o jeito seguro de fazer. Você tem que entrar como um usuário válido, não root. E você tem que ter sua chave SSH lá. Então, você fechou a porta pra qualquer aventureiro que esteja querendo tentar alguma coisa no seu servidor. Tendo feito isso, service SSH restart. Muito bem. E aí, agora eu vou fazer o login novamente e ver se continua funcionando. Muito bem, continua funcionando, tá? Agora, a partir desse próprio servidor, eu vou tentar fazer login. Olha o que acontece. Ok, vou tentar. Permissão negada por chave pública, ok? Vou fazer só o comando aqui pra você ver isso na tela limpa. Olha aí. Permissão negada por chave pública. É isso aqui que um atacante vai tentar ver, um agressor vai tentar ver se ele tentar fazer login SSH e ele não tiver a chave privada que é só a sua, ok? Não vai nem aparecer tela de senha, ele nem vai poder tentar uma senha. Esse é o jeito seguro de fazer. Se eu for tentar fazer login como root agora... Ok? Permissão negada também. Root não pode fazer login de jeito nenhum. Então, agora esse servidor é seguro em relação à autenticação. Você tem que ter um usuário válido e se você quiser virar root, você tem que usar sudo lá dentro e tem que saber uma senha, uma senha com permissão pra virar root. Então, você tem dois níveis de permissão e não tá usando senha pra autenticar. Ao mesmo tempo, o processo continua bastante transparente. Então, você consegue continuar fazendo aqui sftptestearroba45.56.102.118 mandar conectar e pode carregar arquivos pra lá. Tudo sem senha, tá aí. Tô conectado, tá vendo? Tá funcionando. Beleza? Faz desse jeito. Você vai ver. Você vai pegar seus servidores pra administrar. De repente, você vai ter um problema num servidor que faz três meses que você não mexe. Não vai ser um problema. Ah, onde é que tava essa senha mesmo? Ah, o acesso tava lá no FileZilla que eu mudei a instalação. Não vai ter esse problema. É uma chave só que você tem que guardar pra todos os seus servidores vai resolver seus problemas de gerenciamento. Beleza? Se você tá gostando dos vídeos clica no joinha assim e se inscreve. A gente vai colocar o formulário pra inscrição aqui embaixo. Se inscreve pra assistir a nossa semana do Linux. A semana do Linux ela vai ser do dia 22 de agosto. 22 é uma segunda-feira. E a gente vai publicar uma palestra por dia do dia 22 até a sexta-feira. Cinco palestras que são palestras pro programador que tá querendo aprender Linux. Então são vídeos bem maiores que esse aqui bem mais elaborado. Você vai ver. Vai ser bem legal. Se inscreve lá pra assistir a semana do Linux. Valeu!